Fala aí galera do YouTube, beleza? A Rude trazendo mais um tutorial, vou instalar aqui o Unravel 2 Um joguinho de LAN, vamos lá Deixa eu abrir aqui a pasta do jogo Estou instalando a Illini 2 10 64 bits, rodando a ISO com Diamond 2 pra não ter que estrear a ISO A versão é Codex, beleza? E o jogo tem 6 GB e 600 Você dá dois cliques na ISO, ele vem pra cá, vem aqui ó, Setup, dá dois cliques Aperticinho aí Apareceu isso aqui, se quiser mudar a pasta de instalação É só alterar aí Clica aqui pra copiar o crack E eu vou dar um instalar, vou dar uma pausa aí quando instalar, beleza? Já volto Voltando galera, acabou Finalizou aqui a instalação Vamos só esperar ele dar o Finish Aperta aí Tá o atalho do jogo Vamos dar dois cliques aí, dá um sim Primeira vez vai dar erro, você dá ok Abre de novo Daí ele vai Demora um pouquinho, parece que não vai abrir, mas ele abre, beleza? Meu, demora Você fica putz, será que vai abrir mesmo o jogo? O jogo não tem em português, tá? Só em espanhol E eu não achei o lugar onde muda Eu vou cortar o que é pra não dar spoiler, né? Não joguei um pra saber por que que aconteceu isso aí Eu acho que ele cortou o rabinho, cortaram o rabinho dele aí, ó Aí vem um parceirinho pra ele Tem som não esse jogo, mano? Ah, tem, tá bem embaixo É isso aí, já estamos jogando Eita porra Nossa Vai empurrar? Ah, você fica aí segurando Ah, pensei que era difícil o bagulho, mano Gruda aí, tio Eita porra Mais ideia Quando você tá com o azul Você chama o vermelho Ele fica azul Quando você tá com o vermelho Você chama o azul Ele fica vermelho Que viadagem Que viadagem É, tem que ter uns grafinhos bons, hein? E a resolução? Será que tá tudo nutra? Ah, não tem muita coisa de gráfico, não V-5 que tá ligado Não sobe mais Não sobe mais É, tá tudo no máximo E rodando cravado a 60, hein? Aí sim Aperto o A Segura o A Segura o A Segura o A pra quê? Pula mais alto? Nossa senhora Se cai na água Morre? Vamos ver Não Só não dá pra subir de volta É, já vi que esse joguinho é cheio das Eita porra Cheio dos pula-pula, né? Super Mario Ah, meu pai Aí Pra trás Faz o quê? Pra frente Ah, você pode ficar fazendo as posições ali Vixi Maria Muito bom, hein? Jogar na analogica é ruim demais, mano Não Fica aí, já Ô, cacete Puta, mas cê é burro, hein? Caboço, mano Ah, vacilão Jump, wow Pula aqui, pula ali E sai pulando Sai quicando Eita porra Puta zica Nossa, cê é muito ruim, hein? Vai embora, filho Sabia todo esse caminho só pra voltar aqui Pra mim não perder o caminho Bem pensado Puxi, mesmo lugar? Que isso, cara Usaram dois pau pra Fazer o mesmo O mesmo Bobzinho Não, não, não Ô, droga Você precisa pular Você precisa pular Você precisa pular não É só soltar o Cordinha que ele vai Olha, quase que ele não chega ali, mano Vai, cai Ai, meu Deus do céu Morreu Tome Ai, caralho Então é isso aí, galera Vou ficando por aqui Quem gostou Deixa o seu joinha E não se esqueça de se inscrever no canal Beleza? Então fui Curte o vídeo Ai E não se esqueça de se inscrever no canal